Tudo bom, pessoal? Aqui em Woodlands, esperando abrirem a porta para que eu possa entrar lá. Hoje é sexta-feira. Muitas pessoas pedem para eu... Deixa eu colocar o óculos escuro aqui, porque apesar de estar frio, o solzinho está saindo ali depois da chuva que teve. As pessoas pediram para eu não falar qual é o dia da semana, porque elas ficam confusas, mas às vezes o que acontece? Eu gravo um vídeo hoje e aí vai para edição e às vezes tem outros vídeos mais importantes, as pessoas colocam antes, o pessoal da publicação coloca o vídeo antes. Então nem sempre o vídeo que eu estou gravando vai no mesmo dia. Ele pode ser colocado aqui daqui a uma semana, não tem muito. Por isso que às vezes eu falo o dia e não bate com o dia que a pessoa está assistindo o vídeo. Mas vamos lá, eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto que na verdade ele vai levar a outros dois. E é bacana para as pessoas entenderem isso daqui, porque a gente percebe que a chegada da internet, das redes sociais, ela deu voz para muito idiota. As pessoas, eu falo isso aqui, as pessoas abrem um perfil no Instagram, ou abrem um perfil no Facebook, ou abrem um perfil em qualquer outra rede social, principalmente no X, o Twitter antigo. As pessoas acham que elas ganharam um certificado de mestres e doutores em qualquer assunto. E elas falam ali com uma convicção e uma certeza, uma coisa assim tão absurda, que chega a ser até engraçado. Vamos lá, vamos seguir aqui a conversa. O que aconteceu? A história inteira começou porque anteontem eu recebi uma mensagem, várias, na verdade, umas 4, 5, de uma pessoa dizendo, com relação àquele vídeo, onde eu menciono que existem 8 mil pessoas aí numa marcha da pobreza. Absurdo isso, parece coisa de sem terra, sabe? É marcha da pobreza. Mas na hora que você vai olhar ali, ali no meio daquelas pessoas, tem 30% ali que já receberam terras e venderam, e estão ali para tentar conseguir mais terras. Então, infelizmente, é a cabeça desse pessoal, né? Eles vão ali na marcha da pobreza, se vocês olharem os vídeos, eles estão ali com vários crucifixos na mão, né? Eles estão, muitos ali, estão com o crucifixo na mão, assim, levantando. E é curioso isso, né? Eu fico pensando sempre em como as pessoas usam o nome de Deus, o nome de Jesus ou a religião, para tentar validar uma atitude ilícita, irregular, criminosa. E eles levantam ali o crucifixo como se aquilo ali fosse algo que fosse um ensinamento de Deus, né? Ou pregado por Jesus. E eu até brinquei, que parece que essas pessoas estão indo, vão chegar na fronteira dos Estados Unidos e vão encontrar o conde Drácula, né? Vai estar ali esperando ela. Por isso que ele está com a cruz na mão, água benta, alho para jogar, vai ter lobisomem na frente ali. É um absurdo isso. Mas o que aconteceu? Uma pessoa comentou ali dizendo que eu era ignorante, em outras palavras, né? Porque óbvio que essas pessoas estão entrando ilegalmente, porque óbvio que elas não cumpririam, segundo ele, os requisitos para a aquisição de um visto. Ok, então vamos seguir essa linha de raciocínio óbvia dessas pessoas extremamente inteligentes, capacitadas, com mestrados e doutorados, com teses publicadas na NASA, né? Ok, imagina que o Zé da Silva, homeless, ele está fedido, bêbado, com cheiro de maconha, ele bate na porta da sua casa e fala assim, ó, deixa eu entrar aí para tomar um banho. Ele cumpre os requisitos para entrar na sua casa? Primeiro, você não o conhece. Segundo, ele vai deixar a sua casa fedendo para caramba. Terceiro, a chance dele sair vai ser mínima. Eu vi a semana passada até o caso, vocês devem ter visto, se não viram, alguém coloca na descrição aqui, por favor, esse vídeo. É uma matéria de uma mulher que tinha alugado a casa, o inquilino saiu da casa, imediatamente um homem entrou lá com a família dele e falou que não vai sair da casa, só vai sair com ordem judicial porque ele não tem onde morar. Imagina se essa moda pega. E aí, essa pessoa tem os requisitos para entrar na sua casa? Não tem, né? É a mesma coisa. Ele vai ficar ali incomodando. É a mesma coisa. Ah, mas para entrar, o coitadinho pode entrar na casa dos outros, desde que não seja na sua. Mas bacana, vamos dizer que você é uma pessoa de bom coração? Teve uma outra ali, eu acho que... Bruna? Está lá os comentários nesse vídeo, tá? Nesse aí que tem o pessoal tentando invadir os Estados Unidos como capa do vídeo. Eu acho que é Bruna o nome dela, se é que é Bruna o nome dela. Eu até perguntei para ela, falei, Bruna, legal, bacana. Não vamos nem usar como exemplo a questão da casa, vamos usar a questão de você própria, né? Imagina que um homem te encontra na rua, todo sujo, fedido, sem dente na boca. Daqui a pouco o sindicato dos desdentados vão vir aqui comentar no meu canal. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele chega para a Bruna e fala, Bruna, achei você muito bonitinha, né? Eu quero manter relação sexual com você agora, aqui na rua, no capô daquele carro. A Bruna fala, não. Mas ele fala, ué, mas... O que importa se eu não tenho os requisitos para ter uma relação sexual com a Bruna? Vou ter do mesmo jeito. Bruna não quer. Bruna não permitiu. Bruna não deu um visto de entrada para ele. Mas mesmo assim ele foi lá e fez. Isso está certo, né? Ah, não, não pode, não pode. Não pode. Porque é com a Bruna. Vocês percebem como é fácil essas pessoas inventarem uma mentira para elas mesmas, criando uma expectativa que só existe na cabeça delas, essa desculpa, para fazer o que é errado, nitidamente errado, claramente errado, absurdo, atrapalhando a vida de outras pessoas, gerando custo para a vida de outras pessoas, mas que se dane. Aí eu fiz um comentário na entrevista ali, dizendo que... Inclusive existem aí entrevistas dadas pelo próprio diretor do ICE, falando sobre isso. Que o grande problema são esses coiotes digitais, que ficam incentivando as pessoas a fazerem isso. E depois que eu falei isso, algumas pessoas, anonimamente, resolveram comentar no meu perfil, tanto no Instagram como aqui no YouTube, e encher o saco de amigos meus também em lives que eles fazem, falando besteira. Um dos comentários aí que eu até dei risada, até dei uma escrachada na pessoa ali, ela falou que era uma vergonha um advogado dar uma entrevista de rede nacional com uma camisa barata e uma barba mal feita. Bom, vamos lá. Primeiro, preço da minha camisa. Aquela camisa que eu estava usando especificamente na entrevista para a TV Record, eu costumo comprar as camisas sempre no mesmo lugar. Então eu vou falar para vocês, a média é entre 28 a 35 dólares. cada camisa, certo? É barata, é barata mesmo, porque assim, eu não acho que o meu conhecimento está na minha camisa. Segundo ponto, a minha barba. Eu tenho alergia à gilete, né? Mas, então eu tenho que fazer com trimmer, bem rentinho. e mesmo quando eu faço com trimmer, se vocês olharem aqui, não é espinha isso aqui, isso aqui é alergia mesmo, tá? Então eu faço, dá alergia, eu espero nascer um pouco mais, eu faço de novo. Então, e mesmo que fosse descaso, mesmo que fosse preguiça, ou que fosse, o que eu tenho de conhecimento não está na minha barba ou no preço da minha camisa. Tem um monte de gente em Brasília que está com a barba rentinha, está com uma camisa de 5 mil reais, um terno de 10 mil reais que nós pagamos, que é o nosso imposto, tá? E que não sabe conjugar um verbo que está ali para falar um monte de besteira para as pessoas continuarem votando neles. Essas pessoas aí estão bem vestidas, estão com barba feita. O meu conhecimento, o meu currículo, eu agradeço muito a Deus e eu paguei muito caro por isso, não financeiramente, mas emocionalmente, eu tive que abrir mão de muitas coisas na minha vida para poder estudar, onde eu estudei, da forma que eu estudei e ter os títulos que eu tenho. Eu realmente não acho que o fato de eu estar de terno, caro, uma gravata cara, uma camisa de 2 mil dólares, isso não vai me tornar mais inteligente, não vai me tornar mais competente, não vai me tornar mais sábio, se bem que eu estou longe de ter a sabedoria toda que eu gostaria de ter, mas isso não vai me tornar melhor. E infelizmente, as pessoas entram na internet buscando esse tipo de situação e isso foi o que me fez pensar. As pessoas entram na internet buscando alguém com um background lindo, um estúdio, tudo produzido, não é o meu perfil, não é o meu perfil. Eu não tenho paciência, eu não tenho saco e eu não tenho valores morais para fazer esse tipo de coisa. Eu não estou preocupado com isso. O que me agrada é uma prateleira com livros. Isso é uma coisa que eu olharia se eu estivesse contratando alguém. Porque eu estou contratando a pessoa, não, pela beleza dela. Eu não vou contratar uma pessoa pela beleza, até porque se alguém fosse me contratar pela minha beleza, eu estava ferrado. não é algo que eu tenho vaidade. Eu vou contratar pela competência, eu vou contratar pelo currículo da pessoa, eu vou contratar pela capacidade que aquela pessoa tem de me orientar ou de me sugerir alguma coisa ou de me conduzir por um caminho que eu não conheço e que ela domina. Então, pela aparência física. Então, eu acho que, até porque, se fosse pela aparência física, Stephen Hopkins seria, coitado, ia ser a pulga do cachorro do homeless. Então, isso, esse tipo de valor que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm e elas olham, é esse valor que vai levar você a cair num golpe. É esse tipo de consciência que vai levar você a cair numa furada, a acreditar naquela pirotecnia que as pessoas gostam de colocar na rede social para parecer algo que elas não são e nunca foram e nunca vão ser. E aí, quando vocês enxergam esse tipo de coisa e começam a enxergar qual é a mensagem que a pessoa está tentando passar para você? É a mensagem florida, bonitinha, com ursinho de pelúcia colado aqui num adesivo no canto da página ou é o que a pessoa realmente é? Esse é o ponto que me leva a questionar muitas coisas, inclusive os valores dessas pessoas que estimulam a imigração ilegal, que vendem serviços que não podem vender e principalmente dessas pessoas que caem nesses golpes porque elas querem, certo? Deixe aqui o seu comentário, por favor, eu acho que sempre agrega, a gente vai pensando junto, amadurecendo junto, crescendo junto e com certeza essa troca de informação é muito legal para todo mundo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.